Música Estralaram-se Como se fosse Marinha Aja, aja Liberta, liberta Minha As algemas Que espacelaram Como se fosse Farinha Aja, aja, a liberta Liberdade só minha Música Sentiu o frescor bater Música Em meu corpo marcado Sentiu o enorme prazer De reviver o passado Sentiu o enorme prazer De reviver o passado Música 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 E lembro que eu me acolho Dormir, silencioso Em meus braços Fechei os olhos Ouvi sua missada Ai, 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 ai De leve eu me abri a cor Dormir, silencioso Em meus braços Dormir, silencioso Em meus braços Dormir, silencioso Em meus braços As algemas Esparcelaram Como se fosse Farinha As asas libertas Liberdade Minha As asas libertas Liberdade Minha 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 Se inscreva no canal.